Os alunos são responsáveis por todo o processo criativo do Curta. Ficam encarregados do roteiro, produção, direção e edição. É aqui que eles estão vendo. Na teoria, é a oportunidade que eles têm de colocar em prática. Isso é fundamental para eles em qualquer área de atuação que eles tiverem. Quem trabalhou nele arduamente acabou desenvolvendo um pouco de aptidão em cada parte. Então, é um trabalho legal para o nosso portfólio, né? Este curta conta a história de dois catadores de lixo, que mesmo diante da situação difícil da vida, não desistem dos seus sonhos. Eu me inspirei na história de Do Quixote e Sancho Panza. E também, num documentário que eu vi sobre catadores de lixo, cada um tinha um sonho, cada um tinha perspectiva de outra vida. Além de produzir o curta-metragem, os alunos também organizam o evento de lançamento do filme. No final foi bem gratificante. A gente ficou bem feliz de ver o resultado, né? Depois de bastante trabalho, também um frio na barriga, assim, um medo de, de repente, dar uma coisa errada, de alguma coisa não dar certo. Mas aí, no final, deu tudo certo. A gente ficou bem, assim, bem feliz de ter conseguido realizar um trabalho que a gente nunca tinha feito antes. A avaliação do público foi positiva. Muito interessante essa iniciativa do curso, de promover estes curtas-metragens. Me chamou a atenção que este foi um dos melhores que eu vi, desde que eu entrei na faculdade. Eu acho que, a cada vez mais, a cada semestre que passa, o pessoal está especializando mais nessa produção. Tanto a equipe, quanto os próprios alunos, eu acho que estão mais ligados, no caso. Mas, a cada semestre que passa, eu vejo que tem aumentado a qualidade.